Ferroviário de Pederneiras, São Paulo Design, galera Aqui a bilheteria Como vocês podem ver, colocava a soia aqui e pegava passagem Aqui mais uma Relíquias do passado Máquina de escrever Máquinas muito antigas Muitos conhecedores aí, vai ver Vai achar bacana Um engenho para o Moepona Top Ó Que era o sinaleiro Entendedores aí da Ferrovia Vai entender para que que servia Deixa seu comentário aí, galera Ó Ó Isso aqui eu nem sei para que que é Provavelmente Era para dentista 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 mesmo Ó Ó Muito bacana Os relíquias que guardaram aqui Ó Ó O naipe do sofá Coisa muito bacana Antiga Antiga Ó 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 Ficando por aqui galera Ó Ó Ó Eu não vou explorar, não tem ninguém por aqui?